Na primeira edição do SISU deste ano foram oferecidas 129.319 vagas em 3.752 cursos de 101 instituições públicas de educação superior. Ao todo, 1.949.958 candidatos se inscreveram para disputar as vagas do SISU. De acordo com o Ministério da Educação, MEC, houve um crescimento de 11% em relação ao ano passado. O prazo para os estudantes selecionados na primeira chamada providenciarem a matrícula na instituição de ensino para a qual foram convocados termina hoje. Hoje, dia 22, é o último dia. Todos os candidatos que ficaram classificados agora na primeira chamada devem fazer matrícula até as 16h30 do dia de hoje. Para a matrícula, quais são os documentos necessários? Todos os documentos pessoais, identidade, CPF, certidão de nascimento, o título de eleitor, comprovante de votação agora da eleição de 2012, o histórico escolar, original e cópia de todos esses documentos. Se o candidato for menor, é necessário que venha acompanhado pelo seu responsável. Legal. Automaticamente, quem fez a inscrição e não foi chamado agora, nessa primeira etapa, ele será classificado para a segunda etapa. Ele pode ser, na verdade, classificado para a segunda etapa. Essa segunda etapa, o resultado vai sair no dia 28. Todos os candidatos devem entrar no site, acessar e verificar se ele foi classificado. Caso ele não tenha sido classificado, nesse mesmo momento, ele pode declarar que quer ficar na lista de espera para o curso do qual ele se inscreveu. Tem informações sobre as cotas, não é isso? Exatamente. Então, nessa etapa do SISU, agora, esse ano de 2013, a gente teve uma nova legislação e tem uma divisão de cotas. Então, os candidatos, eles se inscreveram e eles estão concorrendo a várias cotas. Para quem está concorrendo a cotas, eles precisam protocolar no Instituto a documentação que vá comprovar aquilo para o qual ele escolheu. Então, ele precisa protocolar aqui antes de vir fazer a matrícula. A gente só faz a matrícula quando o candidato traz o comprovante de protocolo dessa documentação. Nessa segunda etapa agora, que vai dar início no dia 28, nós vamos publicar no site do Instituto uma nota indicando para o candidato que ele já poderá protocolar os documentos. Ele não precisa esperar as datas da matrícula. Ele pode protocolar já essa documentação que ela vai para a comissão. Então, isso vai adiantar para a gente o processo, essa análise e também para o próprio candidato. Então, isso vai adiantar para a gente o processo, essa análise e também para a gente o processo, essa análise e também para a gente o processo.